Oferecimento! PSN Games BH Loja de Jogos e Media Digital de Playstation 3 e Xbox One e Playstation 4! Link na descrição e no banner do canal! Que isso? Que isso? Não pagar pedágio! Aí dá pra fazer isso? Tentar né cara? Esse é 3578! 3578 não paga pedágio! É só foi zique hein cara! Dá pra sair aí? Saiu? Saiu já! Lucrei hein cara! Isso eu não creio hein cara! Essa foi boa!